Mas o que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como águias, com asas, correrão e não se cansarão, não tem tempo ruim para servir a Deus, se você tomar uma decisão de servir a Deus, então nada nem ninguém nesse mundo poderá impedir você, de ser um jovem de Deus, mas capelão, você não sabe como ela no quartel, sei cara, sei de sentir na pele, sei exatamente como é, e eu também sei que se você decidir ser diferente, ser diferente e fazer diferença lá no seu quartel, Deus pode usar a sua vida para produzir uma revolução naquele quartel onde Ele colocou você, quantos acreditam nisso? Deus pode usar a sua vida para produzir uma revolução no meio de todo um quartel. Eu quero trazer uma palavra para vocês, coloca para a gente Lira também por favor, que está em Lucas, Lucas capítulo 24, versículo 13, não vou me alongar, mas eu quero contar para vocês uma história que eu creio que pode ser semelhante ao que vocês talvez estejam vivendo. Lucas capítulo 24, versículo 13, é uma história que é chamada de os discípulos no caminho de Emmaus, o que é isso capelão? Você vai saber, calma. A Bíblia diz que naquele mesmo dia, estou usando a versão NAA, eu acho, NAA, naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emmaus, ficavam uns 10 quilômetros de Jerusalém, iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido, enquanto conversavam, discutia, e o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Então Jesus lhes perguntou, o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos, um porém chamado Cleópas respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E Jesus lhes perguntou, do que se trata? Eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado a morte e crucificaram, nós esperávamos que ele fosse quem havia de nos redimir, redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Fala conosco Senhor, através da tua santa palavra, em nome de Jesus, amém. Essa história gente, ela é muito simples, Jesus ele fez muitos discípulos, ele caminhava com doze, que ele mesmo escolheu, mas outros foram caminhando com Jesus ao longo dos seus três anos e meio de ministério. Jesus estava lá, servindo e fazendo discípulos. Quando Jesus é crucificado, aquele monte de discípulos que ele tinha, ficaram com ele até o fim, sim ou não? Claro que não, foram embora, vazaram. Dos doze mais chegados só sobrou um, João, até Pedro, foi todo mundo embora. E neste momento aqui dessa história, não fazia parte dos doze, mas eram outros discípulos, que já tinham desistido também, achavam que Jesus, nesse momento aqui, Jesus já tinha morrido. Só que eles viam que Jesus morreu, eles tinham uma expectativa que Jesus fosse salvá-los do domínio dos romanos, não aconteceu, e eles estavam voltando para a cidade deles, Emaús, estavam a caminho de Emaús. Estavam em Jerusalém, serviam como discípulos Jesus, mas porque Jesus não fez aquilo que eles esperavam, porque Jesus morreu e eles não tiveram fé para crer que Jesus ia ressuscitar, eles foram embora, tristes e decepcionados. E eu fiquei pensando, gente, enquanto eu li essa palavra novamente, já li ela muitas vezes ao longo da vida, mas enquanto pensava nessa palavra para trazer para vocês, eu lembrei também que muitas pessoas na nossa geração de hoje, também estão tristes e decepcionadas com Jesus. Tristes porque Jesus não fez aquilo que a pessoa esperava que Jesus deveria fazer, pelo menos na cabeça dela. E decepcionado com Jesus porque Jesus não serviu aquela pessoa do jeito que ela queria que servisse. Outros estão tristes e decepcionados com a igreja. quanta gente por aí está triste e decepcionada com a igreja, quanta gente por aí triste e decepcionada com pastores, com líderes, com pais cristãos, com o melhor amigo que era cristão e fez coisa errada, e poderíamos aqui passar uma tarde inteira falando de exemplos, de pessoas que talvez nos decepcionaram. Tristeza e decepção sempre vão existir. E muitas delas com razão, mas às vezes outras não. Explico. Vocês observaram que aqui na história, esses discípulos falaram para aquele homem, eles não sabiam que era Jesus. Tem uma explicação. Quando Jesus morre e ressuscita, tudo indica que ele ressuscita com um rosto diferente. Por quê? Porque ninguém, aqui na Bíblia, que viu Jesus ressuscitado, o reconhece de primeira. Todo mundo, quando olhava aquela pessoa, ficava meio desconfiado. Aí, quando Jesus falava ou fazia alguma coisa, e todo mundo, é Jesus. Então, possivelmente, Jesus ressuscitado, talvez estivesse com um rosto diferente. Esses discípulos estavam caminhando e, de repente, Jesus surge na história e eles nem reconheceram que era Jesus. E eles começam a reclamar de Jesus, para Jesus. Sem saber que era ele. Mas eles estavam tristes e decepcionados. Porque na cabeça deles, Jesus livraria o povo de Israel do domínio romano. Jesus nunca prometeu que faria isso. Nunca. Eles esperavam, e esperam até hoje, um Messias que vá colocá-los na vanguarda dos países. Que vá fazer o povo de Israel ser um povo de proeminência. Mas Jesus nunca prometeu isso. Jesus prometeu livrá-los do pecado, livrá-los da morte eterna, fazê-los uma nação embaixadora de Cristo nessa terra. Mas eles interpretaram tudo errado. E porque Jesus não fez aquilo que eles esperavam, eles se entristeceram e se decepcionaram. Trazendo e aplicando para você, jovem soldado. Talvez você esteja pensando, eu já pedi tanta coisa para Jesus e ele não fez? Eu já pedi para Jesus fazer tanta coisa na minha vida e ele não fez? Me permita dizer, que talvez ele não tenha feito, porque é o melhor para a sua vida que não seja feito. Ou talvez você criou uma expectativa que Jesus deveria fazer algo, quando ele nunca te prometeu que iria fazer aquilo. Vou citar apenas um exemplo. Muita gente por aí, acha que por ser cristão, tem que ter o melhor salário de todos, uma casa própria, um carro zero, nunca ficar doente, ser alguém que é melhor que todo mundo. Alguém louco, um dia criou esse tipo de evangelho, que não tem nada a ver com o evangelho da Bíblia. Porque o evangelho da Bíblia, a palavra do Senhor diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz e poder no Espírito Santo. E muita gente espera que Jesus vá te enriquecer e vá te servir. Então tem muita gente que vive fazendo com que Jesus seja o seu servo. Está completamente equivocado, porque Jesus não é servo, ele é o Senhor, é ele quem manda. Nós é quem somos os servos. Pois bem, esses discípulos estavam tristes e decepcionados. Jesus não fez o que eles esperavam. E por causa disso, eles desistiram e voltaram para a casa deles lá, caminho de Emmaus. Talvez alguns de vocês, queridos jovens, no meio do caminho, também tenham desistido de seguir o caminho de Deus. E se isso for uma verdade na vida de alguns, talvez você tenha motivos de sobra. Aquela pessoa que era o seu referencial te desapontou. Ou talvez você viu acontecer na igreja algo que não deveria ter acontecido. E se fôssemos abrir aqui para cada um falar, teríamos diversas listas. De coisas que te fizeram desistir de caminhar com Deus. A minha avó, que tem 88 anos, até poucos anos atrás tinha o costume de ir nos presídios fazer visitas. E ela descobriu que uma grande parte dos presidiários eram filhos de pessoas cristãs. E quando a minha avó perguntava, por que você saiu da igreja? Por que você deixou o caminho de Deus? E a resposta geralmente era a mesma. Eu deixei de ir para a igreja porque eu pastor isso, porque eu diácono isso, porque é irmã isso, porque... E as pessoas viam uma série de culpas, nunca era culpa dela, sempre culpa dos outros. E a minha avó, viva, está hoje, forte, bora lá no Rio de Janeiro. Com toda a sua sabedoria, fazia a seguinte pergunta. O que Jesus te fez? E a pessoa ficava, não, é que, 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 que... E nunca tinha resposta. E a minha avó dizia, volte para a igreja, Jesus não te fez nada. Você se magoou com pessoas, mas o dono da igreja é Jesus, não são as pessoas. Você se magoou com o pastor, com o irmão, com a irmã, com o diácono, seja lá quem for, eles não são o dono da igreja, Jesus é o dono da igreja, ele não te fez nada. Alguns desistiram, ficaram pelo meio do caminho. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus que nenhum de vocês vai desistir do caminho de Deus. Nenhum de vocês. Cada um do seu jeito, cada um indo na sua igreja, cada um adorando a Deus da sua forma. Não estamos falando de religião, eu estou falando de você conectado com Deus. Não deixa nada, jovem, te tirar do caminho de Deus, te fazer desistir. Se porventura você está triste, decepcionado ou desistiu de seguir a Deus. Então deixa eu te contar o final da história. Eu tenho certeza que isso vai reanimar o seu coração. Versículo 25, Lira. Então Jesus disse para eles, como vocês são insensatos, e demoram para crerem tudo o que os profetas já disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou para eles o que constava a respeito dele próprio em todas as escrituras. E quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, Jesus fez menção que ia passar adiante, mas eles o convenceram a ficar dizendo, por favor fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E Jesus então entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, Jesus pegou o pão, abençoou, depois partiu o pão e deu a eles, e então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram que era Jesus, mas Jesus desapareceu da presença deles. E eles disseram um ao outro, não é verdade que o nosso coração ardia no peito, enquanto ele nos falava pelo caminho, e quando nos explicava as escrituras? Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Quando Jesus começou a conversar com eles, quando Jesus começou a mostrar para eles, Jesus até chamou a atenção deles, chamou eles de insensatos, vocês são insensatos, vocês não entenderam tudo que a Bíblia diz que o Messias deveria passar? E talvez eles tenham se assustado? E ele continuou, lá nos profetas, lá nos escritos de Moisés, ou seja, lá na Torá, nos cinco primeiros livros do Pentateuco, lá já estava escrito tudo sobre o Messias, vocês esqueceram disso tudo? Vocês esqueceram que o próprio Jesus também falou que era necessário ele morrer, mas que ele ressuscitaria? Enquanto ele expunha essas coisas, o coração deles era incendiado e ardia. Tanto que quando acabou a conversa, e Jesus fez menção de que seguiria, eles disseram, por favor, não vá embora não, continue com a gente, observe que eles não sabiam que era Jesus ainda, mas eles gostaram da presença daquela pessoa. E quando já dentro de casa, eles dois, com o seu convidado, que eles não sabiam até então quem era, quando Jesus parte o pão, é como se tivesse dado um estalo na cabeça deles, eles disseram, cara, é Jesus que está aqui com a gente. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, Jesus já não estava mais. Talvez um teletransporte, se formos tentar colocar em palavras. Eu quero dizer para você o seguinte, que se você deixar, Jesus vai te relembrar, tudo que ele realmente disse que ele faria por você, que está na palavra de Deus. Eu não sei como é a experiência de vocês, mas, eu conheço muitas pessoas que vivem uma vida inteira sem ler a Bíblia. E para se comunicar com Deus, sabe o que essas pessoas fazem? Vão de igreja em igreja, de profeta em profeta, querendo que alguém traga uma revelação sobrenatural, sobre o que Deus está falando, mas a pessoa não tem coragem de ler um versículo da Bíblia. E depois diz, Deus não fala comigo. Cara, tu já leu o Salmo 23, pelo menos, na Bíblia? Pelo menos um Salmo. Às vezes a pessoa não lê a Bíblia e quer que Deus fale com ela, mas não é assim que funciona, porque Deus vai falar com aqueles que querem ouvi-lo. E quando Jesus começou a recitar a Bíblia para aqueles dois discípulos, eles não quiseram mais que aquele homem, que eles até então não sabiam que era Jesus, fosse embora. E eles disseram, por favor, fica mais um pouco aqui com a gente. Deixa eu aplicar isso para a sua vida, jovem. Se você está se sentindo distante da presença de Jesus, talvez seja porque você já não lembra mais nada da Palavra de Deus. Porque quando aqueles dois discípulos começaram a ouvir a Palavra de Deus, eles não queriam que mais aquela pessoa fosse embora. Porque quem tem Palavra de Deus, quer ter a presença de Deus. Não tem como você ter presença de Deus na sua vida se você não tem Palavra de Deus. Se você está se sentindo distante de Deus, volte a ler a Bíblia. Se você está se sentindo distante de Deus, volte a estudar a Bíblia. Porque aí você vai ter sede e fome pela presença de Deus, pela presença de Jesus, como aqueles dois discípulos estiveram. E por último, a parte que eu mais gosto desse texto, é quando Jesus sai da presença deles, eles olham um para o outro e dizem, cara, teu coração não estava queimando, não estava ardendo, quando Ele nos expunha as Escrituras e a Palavra de Deus. Se você está se sentindo, jovem, com o coração gelado, com o coração petrificado, sabe o que você precisa? Da presença de Jesus e da Palavra de Jesus. Não tem como você ser alguém com um coração incendiado de amor por Deus, se você não se relaciona com Jesus e com a Palavra de Jesus. Você só vai ter um coração incendiado de amor por Deus, se a Palavra dEle fizer parte da sua vida diariamente. Se você tiver comunhão com Jesus, então o seu coração jamais estará frio e congelado, ele estará constantemente ardendo de fogo por amor a Deus. E eu quero dizer para vocês, que não há nada mais importante nesse mundo, do que você ter um coração cheio de amor, incendiado de amor por Deus. Eu quero terminar, eu não me recordo se eu contei essa experiência para vocês, mas antes de eu ser soldado, com 18 anos, na fase que meu pai que está aqui, gente, senhor bonitão aqui é meu pai, mais vigor do que eu, corre mais do que eu. E na minha fase, que eu tinha 17, 18 anos, meu pai que me levava para fazer todos os concursos militares. E hoje eu nunca vou esquecer isso, pai. Vou fazer a mesma coisa com meus filhos. Todo concurso militar estava lá o meu pai. Dava um jeito de sair do trabalho dele. Quando tinha carro, me levava de carro. Quando não tinha carro, me levava de trem, de ônibus. Mas todo concurso militar ele me levava. Só que teve um dia, nesses vários concursos que eu fiz, que eu precisei sair muito cedo, 4 horas da manhã. E dessa vez meu pai não conseguiu estar. Raríssimo. 99% das vezes ele estava comigo. Nesse dia eu fui sozinho fazer a prova da ESA. Sargento do Exército. Eu tinha 18 anos. 17 para 18 anos. Peguei, acordei 4 horas da manhã, porque no Rio de Janeiro tudo é muito longe. Entrei num trem, lá em Madureira, em Nulópolis. E quando eu cheguei ali na altura de Madureira, no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, você não precisa nem segurar nas coisas. É só você entrar e ficar assim, que tu não vai cair, né? Porque tu é esmagado, normal. Quem ainda não andou num trem no Rio de Janeiro, não sabe o que é viver perigosamente. E eu estava naquele trem lotado, e de repente eu consegui virar a cabeça para o lado, e eu vejo do outro lado um trem vazio. Aí eu me achando carioca esperto, dei um volta de envolver mais ou menos, tentei sair, entrei no outro trem, que estava voltando para o caminho oposto. Carioca esperto, malandro, né? Se lascou. Voltando, já comecei a ficar desesperado, porque a prova no Rio de Janeiro, todas as provas militares são no Maracanã. E o trem voltando, e eu troquei, voltei para a cascadura, troquei de trem, fui para o outro, e quando eu cheguei ali, que o trem parou em frente ao Maracanã, o que a porta do trem fez? Não abriu. E como tinha vários outros jovens da minha idade, tinham que fazer a prova, eles começaram a socar a porta do trem, chutar o trem, quebrar a janela, e nenhum deles conseguiu sair. E eu falei, cara, eu vou perder essa prova, eu estudei dois anos para essa prova. E quando o trem parou na estação seguinte, São Cristóvão, eu fiz um TAF nível MAC, muito acima do normal, que eu vi igual um desesperado, corri mais que fora de Chigamp, corri, 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 e quando eu cheguei no Maracanã, que eu vi o tenente maior do que eu, o PE, Polícia do Exército, e o cara fechando o portão na minha frente. Cena de filme, pessoal, eu corri para tentar me jogar, mas quando eu fui, ele fechou a porta na minha frente. E ele não está errado, não. Regra é regra. Eu lembro que eu deitei ele no chão, e eu chorei, chorei para caramba. Só que ao mesmo tempo que eu chorava, eu abri um dos olhos assim, meio embaçado, e eu vi mais ou menos uns 10 outros jovens, correndo numa direção, como se eles tivessem uma solução na mente deles. E eu olhei para aqueles caras, eu falei, cara, eles devem saber de alguma coisa. E eu levantei, chorando ainda, e corri junto com eles. E eu descobri qual era a solução deles. Pular o muro do Maracanã. Olha, os caras, carioca é fogo, né, cara? Oh, aí se acham safo demais. E começaram a pular. Um por um. E quando chegou a minha vez, no meu coração ficou um conflito. E em alguns segundos eu precisei tomar uma decisão. Ou eu pulo e faço a prova que eu tanto estudei, ou eu relembro que o meu coração é de Deus. E se o meu coração está incendiado pelo fogo de amor a Deus, eu não posso fazer o que é errado. Não pensem que foi uma decisão fácil, porque não foi. E eu tive alguns segundos para tomar essa decisão. E de repente aqueles dez pularam o muro, e lá de cima eles disseram, bora, mané, bora, mané. E eu olhei para aquele muro e disse, eu não vou. Riram, zombaram de mim, pularam, e eu nunca mais sei a história deles. Não sei se um dia saberei. Se conseguiram fazer a prova ou não, nessa terra jamais saberei. O fato é que eu dei meia volta, voltei para casa chorando, mas como Deus não fica devendo nada para ninguém, no mesmo ano, um mês depois, eu passei no concurso de aprendiz marinheiro. E aquilo que eu achei que eu ia ficar desamparado, desempregado, Deus abriu uma porta, entrei no aprendiz marinheiro, no ano seguinte eu já estava na ESA. Então, só entrei no ano seguinte na ESA. E se eu entrasse no ano que o pessoal pulou o muro, a minha vida teria sido muito diferente, porque aquele ano ainda era regionalizado, o militar não poderia ser transferido por mais de 10 anos. Pegou essa época, subi, né? Já no meu ano, foi o primeiro ano que voltou ao normal, os militares poderiam ser transferidos normais, então eu entrei na hora certa, do jeito certo. E o que eu estou contando essa história para você? Eu tenho um monte de história para contar, mas eu não vou contar, claro que não, não tenho tempo. Eu estou contando essa história para você, porque quando você tem um coração incendiado, por amor a Deus, todas as suas escolhas são diferentes da maioria das pessoas. Porque para a maioria das pessoas que não tem um coração incendiado de amor por Deus, fazer o errado de vez em quando não é tão errado assim. Contar uma mentirinha de vez em quando não é tão errado assim. Dar o golpe ali de vez em quando não é um problema tão grande assim. Ficar com a mulherada e fazer um monte de coisa com elas, engravidar a mulher, fazer um monte de coisa, torta, direito, não é tão errado assim, esse nome de que o cara é cabra macho. Mas quem tem um coração incendiado de amor por Deus, vive uma vida completamente diferente da maioria. E tudo aquilo que o mundo diz para você que é normal, quem tem um coração cheio do fogo do Espírito Santo de Deus, sabe que é anormal. E o que Deus tem para a sua vida é muito diferente do que a maioria das pessoas experimenta. Eu quero terminar dizendo o seguinte para você, jovem. Não deixe o seu coração esfriar. Não deixe o seu coração ficar gelado. Não deixe o seu coração ficar encrostado, cheio de cimento do pecado. Faça com que o seu coração seja constantemente incendiado pelo fogo do Espírito de Deus. Não estou falando de religião, não estou falando de denominação, não estou falando de igreja A ou B. Eu estou falando de você e Deus. No seu relacionamento com Deus. Agora, fazer parte de uma igreja ajuda muito a você. Eu faço parte da igreja desde pequenininho. E isso mudou radicalmente a minha vida. Quando eu tinha 15 anos, eu preguei para o meu pai. E o meu pai se converteu. E hoje o meu pai é o meu filho na fé. Já imaginaram um negócio desse? O meu pai que me deu a vida, que me ensinou a sonhar, é meu filho na fé. Os anos se passaram, Deus foi usando a vida do meu pai. E um dia, Deus o chamou para ser um pastor. E sabe quem consagrou o meu pai, pastor? Eu. O meu pai é meu filho na fé. E eu tive o privilégio de eu consagrá-lo, pastor. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus faz isso na vida de quem tem um coração incendiado de amor por Ele. Ele salva a sua família, Ele salva o seu pai, Ele salva a sua mãe, Ele salva o seu bairro, Ele salva a sua rua através de você, Ele salva um quartel inteiro, se você for uma tocha viva na mão dEle. Mas se você deixar o seu coração ir se esfriando, se você deixar o seu coração ir com a maioria, daqui a pouco você vai estar distante de Deus, e para voltar vai ser tão difícil. Não por causa de Deus, mas por causa de você. A minha palavra para você é, jovem, não se afaste da presença de Deus jamais. Quantos entendem essa palavra? Não se afaste da presença de Deus jamais.